Hoje você vai aprender a como aumentar as visualizações nos seus Heels. A gente já sabe que o Heels é a ferramenta do momento e através dele é mais fácil de alcançar novas pessoas até no nosso perfil. Mas uma das maneiras de alcançar mais pessoas para o nosso Heels é fazendo com que ele tenha mais visualizações. Eu sei que parece óbvio isso aí e de fato é. Por exemplo, se você tem 2 mil seguidores, se você tem um Heels que ele teve 3 mil visualizações, isso significa que de algum modo o seu Heels viralizou. E o ato de viralizar é alcançar mais pessoas do que aquelas pessoas que te acompanham. Só que pessoal, antes de vocês entenderem quais são as atitudes que vocês vão aplicar no dia a dia para aumentar as visualizações do seu Heels, primeiro eu preciso te falar o que é a definição de contagem de visualização. Uma pessoa vai contar como uma visualização a partir de 3 segundos de exibição do seu vídeo. Então se a pessoa assistiu o seu vídeo ali por 3 segundos, já conta como uma visualização. Outra coisa que faz com que você aumente esse número, no caso da visualização, é quando você pega um Heels e compartilha ele dentro dos seus Stories. Automaticamente aquele número de visualizações que você tem nos seus Stories é contabilizado dentro do seu Heels. Então olha só, a gente acaba de aumentar as nossas visualizações simplesmente em pegar o seu Heels e compartilhar ele dentro dos Stories. Só que tem hora para fazer isso, tá? Então você vai aprender isso aqui no meio desse vídeo. Então vamos direto ao assunto começar, mas antes disso tenho que te pedir para você se inscrever aqui nesse canal. E cara, é sempre um martírio, né? Ficar fazendo isso aqui, pedindo para você se inscrever. Parece até que eu estou querendo... Estou fazendo uma coisa errada, sabe? Pô, ajuda aí, vai. Me ajuda a te ajudar também. Se inscreve nesse canal, não custa nada. É só apertar o botãozinho aqui embaixo de se inscrever. Vai me ajudar e, pô, todas as semanas a gente posta vídeos bons aqui no nosso canal. Todas as semanas, em algum dia da semana que a gente não definiu nesse momento, mas todas as semanas, em algum dia da semana, às 19 horas. Então se inscreve que você vai receber esses vídeos maravilhosos, beleza? Então a primeira coisa que a gente vai fazer agora é aprender a calcular o alcance. E aí, pessoal? Olha só, o que vocês precisam saber? O nosso alcance é dividido em três. Como assim em três, Yezer? Nós temos um bom alcance acima da média, tá? Então, ó, acima da média. A gente tem um alcance na média. E a gente tem um alcance abaixo da média. Anota essas três coisas. Então, ó, acima da média, na média e abaixo da média. Como que a gente vai identificar isso? Você vai olhar para os últimos rios que você publicou. E você vai ver quais que são, né? Onde eles estão aqui. Se ele está acima, na média ou abaixo da média. Como fazer isso, Yezer? Você vai pegar todos os seus rios postados nos últimos 30 ou 60 dias, tá? E você vai somar o alcance deles todos. Então vamos supor que você vai pegar os seus últimos 60 rios. Porque você postou um rios nos últimos 60 dias. Então você teve ali 60 rios, tá? Mas vamos supor, qualquer que seja o número. Você vai pegar todos os seus rios postados nos últimos 60 dias e você vai somar o alcance de todos eles. Então vamos supor. Ah, postei um rios ontem que teve mil de alcance. Postei um rios antes de ontem que teve dois mil de alcance. Vai somando todos eles até chegar no número total de rios que você postou nos últimos 60 dias. E aí você vai dividir esse número pelo número total de rios que você publicou nesse período. Então, ó, calma que não vai ficar confuso não. Isso aqui é pra ficar bem simples pra você. E é o único cálculo louco que você vai precisar fazer. Então, olha. Número total de alcance de todos os seus rios que você postou nos últimos 60 dias dividido pelo número total de rios que você publicou. Então se você postou 50, é esse o número que vai estar aqui embaixo dessa operação. Então, número total de alcance dividido pelo número total de rios. O que é o resultado desse cálculo aqui? É o seu número médio, alcance médio. A gente acabou de chegar nele. Por que a gente precisa dele? Porque, pessoal, se nós queremos aumentar nosso número de visualização, a gente precisa entender quais são os elementos em comum entre esses conteúdos que estavam ou na média ou acima da média. Da mesma maneira que a gente também precisa entender quais foram os pontos que fizeram com que nós tivéssemos conteúdos abaixo da média. Porque esses conteúdos abaixo da média, a gente tende a evitá-los no futuro. E focar também nesses conteúdos que nos trouxeram, né? Muita visibilidade. Certo? Então, ó. Você já sabe o que você vai fazer. Você vai entrar nos insights. Você vai clicar lá nos últimos 60 dias, tá? 90 dias, você pode colocar. Tudo vai depender da quantidade de reels que você posta. Porque, assim, você vai ter que somar o alcance entre eles. Mas se você puder olhar para os últimos 90 dias, excelente. Porque você vai ter mais dados. Então, você pega lá o alcance de todos os conteúdos de 90 dias para trás. E você divide pelo número total de posts que você fez. Certo? Beleza, pessoal. Agora, o que a gente vai aprender? Como que a gente vai aumentar o alcance dessas publicações? E a primeira dessas coisas é... Não ignore o básico. E quando a gente fala sobre coisas básicas... Iluminação, som, onde você está, o conteúdo que você está entregando... A formatação daquele conteúdo, respeitar as margens de visualização... Isso tudo são coisas que você precisa fazer em todo vídeo seu. Por exemplo, eu estou aqui no YouTube. Aí, eu estou fazendo aqui um vídeo para você e eu vou fazer um exemplo. Eu imagino que aqui eu devo ter um espaço aqui na minha cabeça. Aqui. Se eu pego e faço assim, você já não consegue mais me ver. Só que o que acontece? Isso aqui é uma violação da margem. Eu tenho uma margem. E aqui eu também tenho uma margem do meu braço. Se eu começo a colocar muita informação aqui, ou ficar falando assim para o vídeo... Eu estou ignorando o básico. Que o básico é, cara, existem margens aqui. Tanto em cima, quanto do lado, quanto embaixo. Da mesma forma que quando eu coloco informações aqui, ou coloco informações aqui... Eu preciso garantir que as pessoas que estão do outro lado consigam enxergar isso. Só que a diferença disso tudo é que quando a gente está falando do ambiente do Instagram e existe um Reels, existem partes do Reels que elas têm coisas escritas acima delas. Por exemplo, tem o seu nome de usuário que fica aqui embaixo. Se você colocar alguma informação aqui embaixo, as pessoas podem não conseguir ler, porque tem seu nome de usuário, tem a legenda, tem um monte de informação embaixo. Então, não vai ficar legal se você colocar a informação ali. Da mesma maneira que em cima do vídeo, geralmente quando a gente está olhando um vídeo pela aba de notícias ali, pelas pessoas que você segue... Ele vai diminuir o tamanho do vídeo, antes de você clicar nele e ver a tela toda. Então, se você ficar colocando informação muito lá em cima, pode ser que as pessoas não vejam ou pode até mesmo dificultar a leitura. Porque também tem a opção da pessoa criar um Reels, tem outras opções ali para cima. Então, as informações elas precisam ficar no meio do vídeo. Isso é não ignorar o básico, tá? Segunda coisa, saiba ler os formatos do Instagram. E aí, pessoal, o que é saber olhar os formatos? Você vai entrar no perfil de um concorrente seu, de uma pessoa do mesmo segmento que você, e você vai entrar no modo cientista. Você vai entrar no modo cientista. E o que é isso? Você vai olhar para cada vídeo e você vai tentar entender. Vai falar, hum, esse vídeo aqui funcionou porque ela pegou uma caixinha de pergunta e ela respondeu atrás. Legal. Mas olha como estava a pergunta, né? Era uma pergunta que era muito específica. Não era uma pergunta que ficou muito aleatória. Não, era de fato uma pergunta que a minha audiência sempre me faz. Aí você vai entendendo. Aí você olha para o outro. Aí você vê que uma outra pessoa do seu mesmo segmento, ela começou a fazer um vídeo. E aí o vídeo dela era mais ou menos assim, ó. Tipo, a pessoa está aqui, né? Estou aqui fazendo o vídeo para você. E aí, pessoal, eu estava no meio lá de uma jornada, né? Fazendo isso, isso e aquilo e tal. Então, olha, isso aqui foi um formato. Qual foi o formato? É como se eu estivesse ali no meu dia a dia. Peguei aqui uma garrafa d'água, comecei a beber água. E no meio disso, depois eu entreguei um conteúdo. Mas o que eu poderia estar fazendo? Poderia estar lavando uma louça. Poderia estar colocando um tênis. Poderia estar fazendo ali uma... Escolhendo uma roupa para sair. Tudo isso. É uma situação cotidiana onde, mesmo fazendo isso, eu insiro um conteúdo. Cara, é genial. Funciona. E aí você começa a ler o formato, cara. O formato tem a ver com a fonte que a pessoa usou. O jeito que ela fala. Como que são os primeiros três segundos. Quais são as ferramentas do próprio Instagram que ela está utilizando? Será que ela utilizou uma caixinha de perguntas? Será que ela utilizou as próprias fontes ali do Instagram? Será que ela utilizou uma legenda? Que foi, basicamente, tudo que ela falava aparecia na legenda? Será que ela usou isso? Será que... Qual foi a plataforma que ela usou para fazer isso? Qual foi o tamanho da legenda? Onde a legenda foi posicionada? Tudo isso é entender padrão. É entender formato. Quando você sabe ler formato, você consegue entregar conteúdo de qualidade no seu perfil também. E aí, outro ponto. Entenda os três primeiros segundos. Entender os três primeiros segundos é garantir que você também vai acertar nos seus. Porque, às vezes, pessoal, a gente quer criar conteúdo. E, às vezes, a gente quer inventar moda. Inventar moda. Todas as pessoas do seu segmento estão começando um vídeo de um jeito. Por que você quer começar de um jeito totalmente diferente? Você pode até dar espaço para a sua criatividade, fazer alguma coisa diferente do que geralmente está todo mundo fazendo. Mas também, por que não fazer alguma coisa que outras pessoas estão fazendo? Por que não? Porque se elas estão fazendo e estão dando certo, por que você também não vai fazer? É óbvio que você vai copiar o conteúdo de ninguém, mas usa como inspiração. Então, entenda os primeiros segundos. Eles são muito importantes no resultado de um vídeo. Já está falando dois aqui, mas a gente já está indo para o quarto ponto, se eu não me engano. Então, ó, preste atenção nos elementos comuns. Quais são esses elementos incomuns? Movimentos. Então, por exemplo, às vezes a pessoa está fazendo ali um rios e aí ela sabe brincar com os movimentos. Ela pega, ela joga o celular para baixo, depois volta, faz um movimento de câmera legal. Como que ela está fazendo isso? Será que não dá para você aprender, de repente, e fazer esses pequenos cortes? Frases. Será que ela está usando frases, né? Marcantes ali no vídeo? Será que ela está usando um efeito looping? Quando o vídeo dela acaba, parece que ele nem acabou e está começando de novo? Como que é o texto que aparece no vídeo? Como que ele foi disponibilizado? Será que ela colocou uma legenda de tudo ou será que ela colocou alguns pontos só? E quando ela coloca, por que que ela coloca? Dá vontade de você parar a tela naquele momento? Não dá. Outro ponto, imagens que aparecem no meio do vídeo. Será que tem alguma imagem que te faz querer ver de novo aquilo lá? Querer voltar o vídeo só por conta daquela imagem? Será que ela mostra alguma informação que você sente vontade em tirar um print? Repara isso, porque esses são os pilares que fazem com que um vídeo performe. E aí, as pessoas, às vezes, falam assim, cara, eu estou fazendo de tudo, meu vídeo dá certo, não está dando certo. Aí, você vai ver o vídeo da pessoa e compara com qualquer pessoa que é do nicho, que está tendo resultado, você vê que é tudo diferente, tudo diferente. Aí, realmente, fica complicado de ter resultado. Outra coisa, tá? Mantenha a atenção das pessoas em você. Cara, mantenha o vídeo envolvente. Por exemplo, se eu pego aqui agora e eu mudo de camisa, eu faço uma coisa diferente, eu mudo um pouco a forma de lidar aqui, eu coloco um print na tela, eu faço uma coisa diferente, eu estou mudando a forma de reter sua atenção aqui. Então, eu até posso pegar e posso fazer isso. Como eu vou fazer e mostrar um vídeo para você, e você vai ver aquele vídeo e você vai falar, hum, interessante, eu posso fazer isso em outro vídeo? Posso fazer isso nesse vídeo? Mas, assim, olha, o que que naquele vídeo que você fez deveria ser retirado? Ou deveria ter colocado uma outra coisa para facilitar o entendimento? Você precisa jogar com esses fatores, porque, às vezes, a gente está ali muito monótono, está muito chato, aquele conteúdo está muito carregado. Não precisa fazer uma coisa diferente para reter a atenção do público. E eu digo para vocês, gente, reter a atenção das pessoas em vídeos curtos não é fácil, não é fácil. É mais fácil reter a atenção do público em um vídeo longo, onde a pessoa entra já sabendo que o vídeo pode ser carregado, do que reter a atenção das pessoas em um vídeo curto, porque ela sabe que qualquer coisinha ela passa para o próximo. Então, não é um jogo tão simples assim, tá? Depois, a gente ainda tem que se preocupar com a duração do vídeo. Quanto mais... Mais curto eu acho que não existe, mas quanto menor for o vídeo, melhor vai ser para você. Agora, cada vídeo tem sua função. Às vezes, você está criando um vídeo ali que ele precisa ter dois minutos. Tá bom, beleza? Ele precisa ter dois minutos. Mas eu também posso criar um vídeo com objetivo de viralização de 90 segundos, que vai ser muito mais eficaz para esse objetivo do que o de dois minutos. Então, assim, qual que é o objetivo daquele vídeo? Sempre tem que ter clareza sobre o objetivo. Se o objetivo for viralizar, quanto menor for o vídeo, mais fácil vai ser de você viralizar ele. Isso é um dado estatístico, tá? Agora, quanto maior foi o teu objetivo de gerar autoridade, fazer com que as pessoas queiram, né, aumentar o relacionamento contigo, se o vídeo for maior, mais fácil vai ser gerar esse sentimento, ok? Então, se você está fazendo um conteúdo com um objetivo em viralização, em mais alcance, não desperdiça os segundos ali do vídeo. Será que dá para cortar alguma coisa? Será que você não ficou muito redundante? Será que você não falou coisa demais que não deveria ter dito? Porque quando a gente começa a fazer vídeos curtos, a gente precisa criar uma boa adaptação. porque não é fácil, tá, pessoal? Clicar numa câmera e gravar um vídeo é muito diferente de clicar numa câmera com uma minutagem que você tem que seguir. É muito mais difícil. Você precisa se adaptar a isso. É um processo, tá? Não vou te dizer que você vai ser o melhor produtor de rios logo de cara. Pode ser que você demore. Então, não desperdice os preciosos segundos da sua audiência. Vê o que dá para cortar do vídeo, vê qual que é uma informação que não deveria estar ali, vê como que dá para deixar ele mais direto ao ponto. Quanto menor for esse vídeo, melhor vai ser para você, tá? E, dica bônus, essa aqui é muito boa e eu deixo sempre para o final para que agora também possa pedir para você curtir no vídeo. Mas eu sempre deixo as melhores informações para o final dos nossos conteúdos aqui. Lembre-se disso. A dica bônus é conheça o seu público. E não conheça o seu público de um jeito generalista, tá? É de um jeito específico. Quais são as principais perguntas que o teu público faz? Não só para você, mas para os teus concorrentes. O que o teu público gosta? O que o teu público faz? Quais são os hábitos dessas pessoas? O que faz essas pessoas se entreterem? O que faz essas pessoas rirem? O que faz essas pessoas gostarem de você? Quais são os valores? Quais são os objetivos dessas pessoas? Quais são as maiores dificuldades? Quais são os desejos? Quando a gente consegue ter esse olhar, por mais que amplo da nossa audiência, é mais fácil gerar conteúdo para eles. Porque eu, eu sei que você que está do outro lado, você pode ter um problema de engajamento. Você pode estar com um problema de crescimento orgânico. Não está rolando, não acontece crescimento orgânico. O meu engajamento está ruim. Preciso melhorar. Preciso fazer com que essa plataforma dê certo. Pode ser que você esteja passando por esses problemas. E eu estou aqui para te ajudar. E quando eu entendo isso, fica mais fácil te levar. Porque eu sei como eu posso te ajudar. Quando eu estou fazendo um conteúdo, por exemplo, eu sei que é você que está do outro lado, fica mais fácil gerar o conteúdo para você. Certo? Então, vá conhecer teu público. Vá ver o que eles querem saber. Veja o que de fato é interessante e o que não é interessante. Porque quando a gente consegue entender isso, fica tudo mais fácil em produzir um conteúdo para eles. Bom, espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte o vídeo. Me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo para cá e principalmente para entender o que você gosta. Se você gosta, deixa o like. Se você não gosta, também deixa o dislike. Porque pelo menos eu sei o que você está gostando, o que você não está gostando. Mas deixa alguma coisa. Like ou dislike, para mim, eu quero que você seja sincero. Deixa a curtida e se você não gostar, pode deixar o dislike, mas pelo menos faz alguma coisa, que assim eu entendo se você está gostando ou não. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí